Tá meio cheio, hein, amigão? Queria comer um pastel. Posso sentar aqui? De boa? Valeu, obrigado, velho. Pô, come rapidão, tô com maior fome, mano. Ô, grande. Opa, pastel aqui, por favor. Beleza, eu queria um pastel desse daqui de carne. Ih, mano, carne era o último esse aí, cara. A gente tá... acabou. Tem outras opções aí, se quiser que eu traga o cardápio pra você. Ah, não, eu queria de carne, mano. Infelizmente, esse é o último. Tô com vontade de comer de carne, velho. Aí eu não posso fazer nada, né? Esse aí é o último? É o último, cara. Ele tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Deixa eu ficar com isso daqui, velho. Que é isso, mano? Deixa eu ficar com o meu pedaço. Ô, você vai pegar um pastel sem nem te conheço, meu. Não, eu tenho vontade de comer um pastel de carne, velho. Não, se tem é, mano. Pera aí, velho. Eu não posso comer de carne. Pera aí, mano. Você vai pagar essa conta agora aí, ó. Não paga você, você que pediu o pastel. Eu não vou pagar nada, não. Por que você não vai pagar? Por que você não vai pagar? Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Eu nem só peguei um pedacinho. Eu só peguei um pedacinho, velho. Vou sensei aqui, migão. Posso sentar aqui? Dá licença aí. Tá meio lotado. Vou comer um pastel ali. Ô, amigão. Opa. Faz favor aqui pra mim do pastel. É um pastel de queijo. Tem esse daqui dele, de queijo? Ih, amigão. Acabou de acabar. Esse é o último, inclusive. Ele pediu o último aí. Tô com vontade, porque eu tenho lombriga, velho. Quando eu não como, ficou... Não, mas tem outros parecidos. Muito bons, inclusive. Amigão, se você não for em coma, deixa eu só dar uma dividida. Ô, irmão, você tá com um pastel, velho? O que é isso? Não, eu vou diria. É doido. Calmou, irmão. Calmou. Calma meu pastel, velho. Não, mas tô com fome. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peraí, velho. Calmou, irmão. Como é que é? Calmou. Calmou, velho. O que é isso, velho? Paga agora, velho. Paga você, você que pegou aí, velho. É, você que tem que pagar. Peraí, velho. Você que tem que pagar. Tô de boa, meu irmão. Tô de boa. Pega lá, velho. Tô de boa. Pega lá, velho. E assista as pegadinhas mais sensuais da internet.